Vamos ver o balanço de acidentes agora aqui no telão? Foi movimentada, né? A coisa nas estradas, nas últimas horas, nos últimos dias também, ainda mais por conta dos números. Olha isso aqui. 22 acidentes, 11 feridos e 4 mortes, gente. Infelizmente, nas rodovias federais, uma pessoa também morreu nas SCs, 5 se feriram e 21 acidentes aconteceram. A gente sabe que uma das principais causas, talvez a maior delas, é a imprudência no trânsito. Agora, reagir a uma imprudência com criminalidade é algo inacreditável. Esse foi um caso de um dos acidentes registrados nas últimas horas, realmente lamentável. Vamos ver. O menino de 13 anos morreu atropelado na BR-282, em Varje Pequena, no oeste do estado. Douglas Ferreira da Silva tentava atravessar a pista quando foi atingido. Um homem morreu em um acidente envolvendo o carro que conduzia e um caminhão em Xancherê. O veículo invadiu o contramão e bateu de frente com um caminhão na SC-480. O motorista do automóvel morreu na hora. Ainda no oeste, um acidente entre ônibus e um carro provocou o capotamento na BR-282, em Faxinal dos Guedes. Duas mulheres estavam no veículo, uma delas grávida de oito meses. Elas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Xancherê. A gravidade das lesões e as causas do acidente não foram informadas. Um motociclista de 18 anos foi assassinado depois de ter atropelado e matado um ciclista em Balneário Gaivota, no sul catarinense. O condutor da moto morreu depois de ter sido espancado pelo homem que estava de carona na bicicleta. Ele foi preso e confessou o crime. Ele foi preso e confessou o crime.